Olá pessoal, eu sou a Sinara Trufas e é mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou estar falando de um assunto muito interessante, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal para estar recebendo as novidades, os novos vídeos em primeira mão. Também dá um like lá, dá um joinha para nós. E assim, o meu canal é da Sinara Trufas, mas nesse canal você vai encontrar vários assuntos. Relacionados à minha vida, como tudo começou, como a Sinara Trufas começou e outros assuntos variados. Então é bem interessante. O que eu vou falar hoje é... Muitas pessoas passam, eu já passei por isso, então eu quero que você preste bem atenção. De repente você não tem, mas tem outra pessoa que tem, você pode estar compartilhando com algum conhecido. Certo? Então tá, vamos lá. Vou falar sobre o medo, o medo de dirigir. Eu tirei minha carteira, eu entrei para a autoescola em 2012, em 2002 eu entrei na autoescola, fui lá, não sabia nada de direção, entrei nua e crua, né? Como diz. Aprendi e tal, lá na autoescola, o instrutor, foi bem... tudo novidade e tal, aquele medo normal de sempre, mas sabia que o instrutor estava do lado. Então foi passando o tempo e quando... aí tá, passou, tirei a carteira. Eu, se eu passei na primeira? Não passei. Me preparei para passar, achei que estava certa, né? Mas assim, querendo ou não, dar aquela aflição, aquele... tu tá sendo naquela hora testada, tem uma pessoa ali, te fiscalizando e tu já tá... Só atenção de ter um instrutor ali, um fiscal, com aquela prancheta na mão, aquilo ali já te dá aquela pressão psicológica e infelizmente o nervosismo eu não consegui passar na primeira. Chorei, chorei muito, chorei, eu lembro como se fosse hoje, eu vim arrasada para casa, assim, eu não queria não ter passado na primeira, eu queria ter passado, né? Na verdade, eu não queria ter rodado na primeira, mas eu venci esse momento triste e fui novamente, fiz o teste depois de um tempo, passei. Não era a felicidade da primeira, né? Mas era uma felicidade, venci, né? Então, peguei minha carteira, comecei a dirigir, só que assim, ó, no primeiro ano ali, que é a provisória, foi um ano, assim, que foi gerando, assim, muitos medos, assim... Ai, mas e se eu pegar um ônibus na frente, um ônibus atrás? Aquela pressão, os medos começaram a ficar, assim, gigante na minha mente. E aquilo ali começou meio que me dar uma travada e eu lembro que eu passei até na polícia, primeira vez fui parada na polícia e ainda na provisória e o medo de arrancar e errar e tudo porque, né? Tinha uma polícia ali e tal, mas eu lembro que eu passei o ano, o primeiro ano da provisória. Quando passou a provisória, eu lembro que aquele medo que eu tinha de pegar um ônibus na frente e um atrás, eu peguei. Os ônibus, querendo ou não, eles botam um pouquinho em cima, né? Porque o ônibus é grande e tal, dá aquele medinho, assim. Só que assim, ó, tudo coisa que foi criando na minha cabeça, porque o medo, ele neutraliza a pessoa, realmente ele para. O medo, ele... tu não consegue ir, se tu alimentar aquele medo, tu não vai, não vai mesmo. Para nada na vida, não só para o fato de dirigir, né? E o que aconteceu? Eu fiquei paralisada, o medo tomou conta e eu não peguei mais o carro. Não peguei mais o carro. Eu sei que tem muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu já ouvi falar e muitas que eu nem conheço e que passam por isso que eu estou falando agora. Que tem a carteira e não estão dirigindo. Eu passei por isso. Eu fiquei 12 anos parado com carteira, nada me fazia dirigir. E eu lembro que a minha mãe falava, ah, Sinara, vai dirigir, vai dirigir, Sinara. Muitas pessoas falavam, guria, pega o carro, tu tens o carro na garagem, para que passar trabalho? Eu passei muito trabalho, muito trabalho. Andava a pé de chuva, com filho pequeno, marido de bicicleta na época, a gente não tinha carro. Então, assim, eu passei muito trabalho, sim, por ter a carteira e não dirigir. Com o passar do tempo, foi passando, foi passando o tempo, esses 12 anos, o que que me fez dirigir? Meu marido não tinha carteira e foi tirar a carteira para comprar o carro. E quando ele tirou a carteira, ele falou assim, ó, eu vou tirar a carteira e eu já vou lá, já vou comprar o carro e já vou vir dirigindo. Tá, mas tu sabe que a pessoa que tira a carteira, ela vai lá, ela demora um pouco para sair assim dirigindo, não é assim só falar. Só que eu precisei, sabe do quê? De uma motivação. E tem muitos que é a necessidade, né? Eu já tinha tido necessidade, mas não tinha ainda aberto para isso. Mas aquela motivação que eu vi ele tirar a carteira, foi lá, fez. A determinação dele, aquilo ali me motivou. E eu disse, pá, se ele fez isso, eu também posso. Eu já tenho carteira há 12 anos, aquilo ali já me despertou. Mas eu lembro que antes de eu ir atrás, uma amiga dizia assim para mim, nunca me esqueço das palavras dela. Quando ela vê esse vídeo, ela vai lembrar. Sinara, tu é tão inteligente. Eu não sei por que tu não dirige, porque tu é tão inteligente. E eu me olhava assim, eu pensava, poxa, eu sou tão inteligente, por que eu não dirijo? Mas é que tem um bloqueio, era o bloqueio do medo, que neutralizou. E eu peguei, e eu lembro que me motivou ele a tirar a carteira e tal. E vim com o carro para casa, eu fui procurar autoescola para habilitados. Existe hoje, aqui onde eu moro, em Criciúma tem. Antes só tinha em Florianópolis, aqui mais perto. E eu fui procurar essa autoescola para habilitados. Encontrei, fiz uma avaliação com o instrutor. E o que ele falou? Eu vou fazer a primeira avaliação contigo no volante. E vou te dizer para ti quantas aulas tu vai precisar. Eu fui, ele disse assim, 10 aulas, tu tirando, tu já... Tu vindo aqui em 10 aulas, tu vai conseguir dirigir. Pessoal, eu fui determinada. Eu comecei as aulas. Na quarta aula eu já estava dirigindo. Assim, foi indo, foi indo. Que parece que eu nunca tive medo. Parece que eu nunca deixei de dirigir. Não dá para entender, mas é assim que acontece. E é assim que pode acontecer com você. Não fica desanimado se você precisa ou não precisa. Alguma coisa eu digo para ti assim, procura uma motivação. Porque para mim a necessidade não fez eu dirigir. Para muitos faz, mas para mim não foi. Mas uma motivação. E eu vou dizer para ti, hoje eu dirijo todos os dias. Vai fazer 5 anos. E assim, não dá mais para ficar sem dirigir. Hoje em dia é necessidade. Tu precisa ir em um lugar, precisa levar filho para a escola. Tu precisa ir no mercado. Não dá para te depender de uma pessoa toda hora. Então, se você tem... Eu cheguei até a ler livros. E os livros não me ajudaram. Assim, eu tentei procurar vários recursos. Olhei na internet e tal. Mas eu vou dizer para ti. Presta atenção que eu vou te falar. Pega o teu carro. Tira na tua garagem mesmo. Para frente e para trás. Devagarinho. Primeiro testa ele com o carro desligado. Vai lá, mexe na marcha. Para frente e para trás. Começa a ter a confiança dentro do carro parado. Porque eu fiz isso, tá? E deu certo. E depois para dar a primeira volta no quarteirão sozinha. Eu passei por isso. E hoje, gente... Eu tinha medo da marcha. Meu Deus, para que o carro tem que ter marcha? Hoje eu já não sei nem pegar um carro automático. Porque eu já me acostumei com a marcha. Então, se eu venci e que eu tinha 12 anos de medo... Eu estava neutralizada. O medo me parou. Só que hoje, esse medo foi embora. E ele vai embora para você também. Tá certo? Essa é uma dica da Sinara Trufas. Que eu passei por isso. Então, eu posso falar. Tenho propriedade para falar. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tá? Tchau.